Fala programadores e programadoras de todo o Brasil, seja bem-vindo ao meu canal, sou o Jaime Neves e nesse vídeo eu trouxe uma dúvida de um inscrito nosso aqui do canal. Eu publiquei um vídeo sobre como fazer a integração do Figma no VS Code através de um plugin do próprio Figma. E fizemos uma live também, onde pegamos um layout desenvolvido no Figma e transformamos todo esse layout em código com a ajuda desse plugin. Vou deixar os links aqui na descrição do vídeo para você conferir lá. Pois bem, a dúvida desse nosso inscrito era, e o HTML? Ele mostra? Então vamos lá, vai ter surpresa aqui para você, fica aí até o final do vídeo. Bom, lá no vídeo nós tínhamos esse layout, que nós desenvolvemos aqui em uma live e pegamos esse layout e transformamos em código. E o plugin, ele nos ajuda da seguinte maneira. Vou abrir aqui o meu VS Code, vou pegar o meu plugin que já está instalado, vou pegar o mesmo layout e trazer para cá. Qualquer dúvida que você tenha sobre o plugin, dá uma conferida aí dos nossos vídeos, que lá a gente explica passo a passo, desde a instalação do plugin até a transformação de um layout em código. O plugin, ele fazia da seguinte maneira. Eu tenho um layout no Figma, aqui eu já estou com o meu plugin funcionando e, por exemplo, eu quero ver a propriedade CSS, os estilos CSS, os estilos CSS, por exemplo, desse H1, desse texto que está escrito aqui, Jaime. Então eu clico no elemento, abro o plugin e aqui ele vai me mostrando qual o CSS daquele elemento. Por exemplo, eu vou clicar aqui no arroba Jaime Neves, ele vai me mostrar qual o CSS daquele elemento que foi clicado. Se eu clicar na foto, ele também vai me mostrar quais propriedades. E assim, se eu for clicando em outros elementos, ele vai me mostrando as propriedades. E a gente vai montando todo o nosso layout em cima dessas informações, ok? Beleza. Então a dúvida era, e o HTML, ele mostra? Sim, ele mostra. Vamos lá para o Figma. Aqui no Figma, para você enxergar o HTML desse layout, você vai clicar aqui em Dev Mode, que fica aqui no lado direito, bem em cima, na barra Dev Mode, você vai habilitar o modo Dev Mode. Percebam que aqui ele mostra algumas informações do plugin Figma for VS Code, que você pode instalar. E aqui o comportamento é o mesmo. Eu vou clicar em qualquer elemento, e aqui ele vai me mostrando qual o CSS daquele elemento. Então eu vou clicar aqui no arroba Jaime Neves, como eu fiz lá no plugin, e ele vai me mostrando as propriedades CSS. Pois bem, agora, e se eu quiser ver o HTML? Ele mostra? Vamos lá. Você vai ter que clicar aqui, onde está escrito Language. Vai selecionar Figma to Code. Vai aparecer um submenu, e aqui eu tenho várias opções. Eu tenho o HTML, eu tenho o Indie, Flutter. Quando eu clicar no HTML, o que vai acontecer? A mesma coisa. Eu quero enxergar o HTML de algum elemento, então eu vou clicar. Aqui no meu caso, eu vou clicar em todo esse box. E ele vai me mostrar, olha só que legal, ele vai me mostrar todo o HTML daquele elemento. Só que aqui ele já mostra também os CSS daquele elemento. Ou seja, quando você for copiar esse código para o seu layout, você já vai levar junto as propriedades CSS. E agora, falando semanticamente, isso é legal? Não, isso aqui não é bom. O ideal é que você separe o seu HTML dos seus estilos. Então, como é que eu poderia fazer? Você poderia fazer da mesma forma que a gente faz aí nos vídeos. Nós construímos o próprio HTML com base no layout. Pegamos os estilos e fomos criando as classes em cima dele. O HTML ficou desta maneira aqui. Nós fomos pegando de acordo com os estilos e montamos todo o HTML. Aqui nós temos a Divin, temos as imagens, nós temos as classes que nós criamos. Então, assim, é bem parecido com esse aqui, mas só com os estilos separados. Agora, olha só que legal, ele não tem só a opção de HTML, mas também tem a opção, por exemplo, de fazer com o Tailwind. Vou clicar aqui no Tailwind, olha o que vai acontecer. Pronto, aqui ele mostra o código. Para quem conhece o framework Tailwind, ele trabalha assim, dessa forma aqui. Você monta todo o seu HTML e vai adicionando as classes do Tailwind. Então, isso aqui, legal, funciona para o Tailwind. A pergunta do nosso inscrito aqui está respondida. Sim, ele mostra o HTML, mas o ideal é que você pegue e separe o seu HTML dos seus estilos. Então, esse plugin aqui do Figma é muito legal, ajuda bastante a gente. Principalmente quando a gente quer transformar um layout desenvolvido no próprio Figma para códigos. E se você ainda não assistiu esses nossos dois vídeos aí, a nossa live, onde a gente pega esse layout e transforma em código. E o nosso outro vídeo, onde a gente mostra o plugin. Então, assista, você vai aprender muita coisa lá sobre como transformar layout em código. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, dá essa força, se inscreva, ative as notificações. Toda semana a gente lança vídeo aqui sobre Figma, sobre framework, sobre JavaScript, sobre HTML. E se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários se esse vídeo te ajudou de alguma forma. E até a próxima. Valeu!